Em todo lugar, a Laís sempre está acompanhada de uma boa garrafinha de água, mas ela só adotou este bom hábito após sofrer por mais de um ano com cálculo renal. E bote sofrimento nisso, porque ela tinha uma pedra de quase 3 centímetros nos rins. Eu tive essa dor de cálculo renal, mas assim, eu não tenho como te comparar uma dor, mas é uma dor que ela paralisa realmente, né? Se a gente estiver sentado, a gente não consegue se movimentar, se a gente estiver em pé, a gente fica em pé parado, paralisa totalmente, principalmente da cintura para baixo. É uma dor tamanha que vem junto com náuseas, enfim, mas é uma dor indescritível. De falar que é igual a uma dor que a gente cai e se machuca, não, é uma dor realmente que dói tudo. Não dói só, eu costumo dizer que não dói só o local, mas dói a alma mesmo, porque é uma dor muito forte, né? A dor na região das costas, que a Laís sentiu, é um dos principais sintomas de pedra nos rins. Cálculo renal, ele se apresenta na fase que está sendo eliminado através de uma tríade. São três sintomas clássicos. Então, a dor aqui nas costas, que irradia para a região da virilha, associada a náuseas e vômitos. Então, se por acaso você começar a sentir uma pontada aqui pelas costas, está indo para a região da virilha, sentiu vontade de vomitar, corra para uma urgência que pode ser cálculo renal. Os cálculos renais possuem causas multifatoriais. Quais são as principais? Em relação a hábitos de vida. Então, a pessoa hoje em dia é viciada em aplicativo de comida, aplicativo rápido. Isso faz com que a sua alimentação seja de forma inadequada, bastante rica em sal, produtos industrializados, ultraprocessados. Isso, consequentemente, favorece a formação de cristais e, consequentemente, pedra nos rins. Além disso, hoje em dia, a gente vive basicamente em ambiente de escritório, com ar-condicionado. Então, a gente sente menos sede, consequentemente, ingere menos água. Além disso, também existem fatores fisiológicos renais, que é importante investigar através de um exame de urina, para você ver a quantidade de citrato, de cálcio, de sódio, ácido úrico que a pessoa está eliminando, para ver se está na forma adequada, e também há certos hormônios a serem pesquisados no sangue, a fim de verificar se está tendo alguma desregulação para provocar cálculos renais. Para evitar o surgimento de pedras nos rins, o nefrologista recomenda ter cuidado com a alimentação. E, claro, ingerir muita água durante o dia. Você deve ingerir em torno de 30 ml a cada quilo, ou seja, uma média de 2 litros por dia. É importante que seja uma hidratação ao longo do dia, então 1 litro pela manhã, 1 litro à tarde, 1,5 litro à noite, mas que você não se esqueça de estar constantemente ingerindo água. Prestar bastante atenção nos extremos de idade, principalmente os idosos, que não têm tanta sede. E, além da hidratação adequada, atenção quanto à sua alimentação. Evite sal, evite produtos industrializados, evite produtos ultraprocessados. Muita gente acha que aquele suco de caixinha é saudável, achocolatado em caixa é saudável. Cuidado, é altamente rico em sódio, altamente rico em sal. Refrigerante zero, refrigerante light, também altamente rico em fósforo, em sal. Tudo isso vai provocar pedra nos rins. Mesmo recuperada da doença há mais de 15 anos, a Laíse mantém até hoje os cuidados redobrados com a hidratação. Hoje em dia eu ando sempre com uma garrafinha de água. Eu sempre estou com minha garrafa de água. Em casa eu tenho uma garrafa de água de 1 litro específica para mim, para no final do dia eu ter ideia de quantos litros de água eu bebi. Então eu sempre tenho esse cuidado de fazer o acompanhamento e de muita água.